Quero ver o sol já cansado brilhar Em um triste entardecer O primeiro brilho da lua enxergar E a primeira estrela nascer Quando a dor vai tomar O meu sorriso que está se apagando Sei que amanhã quando eu acordar Jesus Cristo minha dor vai tirar Vai tirar O choro pode durar Uma noite Mais alegria ela vem De manhã bem cedo As estrelas podem formar Contra a minha sorte Mas Cristo vem bem de manhã E tira o meu medo Quero ver o sol já cansado brilhar Em um brilho E se entardecer O primeiro brilho da lua enxergar E a primeira estrela nascer Quando a dor vai tomar O meu sorriso que está se apagando Sei que amanhã quando eu acordar Jesus Cristo minha dor vai tirar Vai tirar Vai tirar O choro pode durar Uma noite Mais alegria Mais alegria ela vem De manhã bem cedo As estrelas podem formar Contra a minha sol A noite Mas Cristo vem bem de manhã E tira o meu medo Agradeço a oportunidade É a duas vezes Mas Cristo vem bem Meninhos